Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre, continuar falando sobre paralelismo, mas sobre outros aspectos, aprofundar um pouco mais sobre um assunto, também de concorrência e da escalabilidade que inevitavelmente ela vai aparecer aqui no contexto dessa disciplina. Para falar de paralelismo, embora eu já tenha citado nas aulas da semana 1, a gente precisa recorrer também à importância das arquiteturas de memória. Eu falei em algumas ocasiões sobre memória compartilhada, memória distribuída, enfim. Então, dependendo de como nós vamos trabalhar com a memória, isso vai impactar bastante na resolução de um problema, inclusive na escalabilidade de uma solução. Então, escalar a solução de uma forma completa envolve pensar na escala da memória, envolve pensar na escala de processadores, enfim. Envolve pensar na rede de comunicação, inclusive. Então, para isso a gente vai tratar também de modelos de programação que envolvem essas arquiteturas de memória. Bom, então a primeira arquitetura é uma arquitetura de memória compartilhada, que também trata do modelo de programação de memória compartilhada, compartilhada, em que eu tenho vários processadores compartilhando os mesmos recursos de memória em um espaço de direcionamento global. Então, eu tenho uma memória única e vários processadores fazendo acesso a essa memória, acesso concorrente à memória, para ler ou escrever na memória, fazer alguma operação na memória. As modificações efetuadas em uma região da memória por um processador são visíveis a todos os outros processadores. Então, nitidamente, a gente tem que lidar com a questão da concorrência de acesso a uma região de memória, que tem vários processadores tentando utilizar essa memória. Bom, então a gente pode dividir essa arquitetura de memória em duas classes. Uma delas, que aqui é uma breve, mais brevíssima revisão de alguns assuntos de arquitetura e computadores também, que é a UMA, que é a Uniform Memory Access, que envolve o tempo de acesso uniforme, e a NUMA, tempo de acesso uniforme, non-uniform memory access. Na arquitetura UMA, ela é bem comum em processadores simétricos, em que o tempo de acesso é igual para toda a memória e tem coerência de cache. A memória cache é a memória mais rápida que nós temos, pensando na arquitetura de memória. Na verdade, é a segunda, a mais rápida que é o registrador. Então, nós temos a cache, a importância da cache na comunicação entre os processadores, no acesso ao armazenamento de algum recurso nessa memória, impacta sobremaneira também, inclusive, no processamento global, no tempo de resposta ou na vazão de um processador. Então, se um processador, no caso, e quando há coerência de cache, se um processador atualiza um dado na memória compartilhada, isso tem que ser propagado por os outros processadores. Porque a gente está falando de uma situação em que eu tenho uma única memória, a memória principal, com cache, e vários processadores. Então, se eu atualizo a cache, todos os processadores têm que saber daquela atualização. Normalmente, feito em hardware. Uma, então, tem essa característica. Eu tenho, então, várias CPUs, que são a título de exemplo, e uma memória. E todo mundo tentando fazer acesso a esta memória. Na arquitetura NUMA, os processadores simétricos, os simétricos e multiprocessos, eles são conectados para um canal de comunicação. O espaço de endereçamento ainda é global. E um SMP pode acessar diretamente a memória do outro. Então, o tempo de acesso a uma posição de memória varia se ela vai ser acessada localmente ou se ela vai ser acessada através dos canais de comunicação. Se existir coerência de cache, a arquitetura é chamada de CC NUMA. Cache, coerente, NUMA. Bom, nesse contexto, então, nós temos os processadores com a memória e um barramento de interconexão ligando esses processadores, de modo que eles possam acessar a memória dos outros, embora possam acessar a sua memória local também. Então, a gente mantém o compartilhamento de dados entre as memórias por meio de um barramento de interconexão. Bom, qual que é a vantagem de se trabalhar, então, com memória compartilhada? Então, a gente tem como vantagem dois aspectos principais. Primeiro, o espaço de direcamento global, o direcamento global permite programação mais amigável, mais conhecida. Então, a gente vai ver uma forma de fazer esse tipo de programação usando um framework, uma plataforma que se chama OpenMP. Então, se é um código, por exemplo, na linguagem C, em que nós definimos diretivas dentro do código, e podemos dizer assim, olha, eu quero que um laço, um while ou um for seja paralelizado, com determinadas threads, enfim, eu posso definir que uma variável vai ser compartilhada em determinado laço. eu falo isso para esse framework e, por baixo, na verdade, ele converte essas diretivas num padrão que é o POSIX threads, o famoso, conhecido como P-threads. Então, é mais fácil de entender o que pode ser paralelizado nesse contexto, porque a gente está falando de um uso de uma memória única, embora haja múltiplos processadores, que é muito comum hoje o uso da arquitetura multicore, e uma consequência disso, que é outro aspecto relevante e importante, é que o compartilhamento de dados entre as tarefas passa a ser mais rápido, porque a gente tem um espaço de endereçamento só, o acesso tende a ser mais rápido quando todo mundo está vendo a mesma memória. A desvantagem é a falta de escala, o limite sempre é o tamanho da memória que você tem disponível. Uma outra desvantagem é que, quando eu aumento o número de CPUs, eu vou aumentar o tráfego entre as memórias, entre a memória e a CPU, no caso, que é o que a gente conhece como gargalo de Von Neumann. Não sei se a gente pode, embora esteja colocado aqui como uma desvantagem, mas isso sempre vai acontecer, a gente pode caracterizar como uma desvantagem, porque não há nenhuma atividade de paralelismo, pelo menos a princípio, que ela é totalmente automática do ponto de vista de linguagem e programação. Sempre a figura do desenvolvedor definir como aquelas instruções podem ser paralisadas ou não, dependendo do tipo de aplicação e do contexto. Então, sempre a responsabilidade do programador, do desenvolvedor, a sincronização dos acessos à memória global compartilhada. Ele define como que vai ser aqueles acessos baseados no conjunto de instruções que vão ser executadas lá. Então, ele vai avaliar o programa e verificar e definir como que a memória global pode ser utilizada. Uma outra arquitetura de memória, outro modelo de programação também, que envolve a memória, que é a memória distribuída. Bom, a diferença aqui é que a memória distribuída nesse sistema de memória, há uma rede de comunicação interligando os processadores, os elementos de processamento. Cada processador tem a sua própria memória local, não há um espaço de endereçamento global compartilhado, porque o processador tem acesso só à sua memória. E também, assim como o modelo de memória compartilhada, é a tarefa do programador determinar quando que um dado é propagado de um processador para outro. É isso que nós vamos ver quando estiver explicando para vocês o OpenMPI, que é a mecanismo de passagem de mensagem que utiliza uma rede de comunicação fazendo com que vários processadores em hostes diferentes possam cooperar para executar uma tarefa. E também, a sincronização de tarefas é a função do programador. Esses frameworks, como o MPI, por exemplo, fornece funções para fazer com que o programador sincronize diversas atividades de processamento. Bom, qual que é a vantagem da memória distribuída? Primeiro, a memória passa a ser escalável. Então, vejam como a palavra escalabilidade vai aparecendo em vários aspectos da questão computacional. Então, aqui a gente está falando de escalabilidade de memória, está falando de escalabilidade em termos de processamento, depois a gente pode falar de escalabilidade em relação à rede de comunicação também, enfim. Então, a computação escalável envolve diversos elementos. Então, é um pouco complicado dizer que o grau de escalabilidade de uma solução é bom ou ruim porque depende desses fatores mais finos. Então, há sempre uma dificuldade em se cravar, de fato, com bom ou ruim uma solução do ponto de vista de escalabilidade. vai depender em qual nível de escalabilidade a gente está tratando. Então, a memória principal ela cresce com o número de processadores. Quanto mais processadores, mais memória é disponível. Então, cada processador tem sua memória. O acesso rápido à memória do próprio processador sem interferência e sobrecarga de coerência de cache. Então, assim, você usa tudo que você conseguir da memória local. Se você precisar executar alguma tarefa que exige maior poder de processamento e vai exigir mais memória, é possível um processador conversar com o outro enviando instruções via rede para que ela seja executada em outra unidade de processamento que tenha uma memória mais livre, sem uso. Desvantagem. O programador precisa cuidar de muitos detalhes associados à comunicação de dados. Então, veja, como eu comentei na primeira semana, a escalabilidade pode ser muito prejudicada por conta do uso da comunicação inclusiva. Então, mais escala requer mais comunicação. Isso é uma coisa que é natural. Então, eu preciso monitorar a comunicação e identificar possibilidades de procurar canais de comunicação entre os nós de processamento que estejam menos sobrecarregados para que aquelas instruções trafeguem pela rede, sejam executadas e a resposta chegue rapidamente. Então, no universo de processamento de aplicações ou programas com memória distribuída, as comunicações não podem se sobrepor às computações, senão o custo não compensa. E para melhorar, por exemplo, a comunicação, há tecnologia de comunicação com taxas de transferências altíssimas, por exemplo, 80, 100, 200, 300 gigabits por segundo. Então, é preciso, na resolução de um problema computacionalmente intensivo, é preciso considerar uma rede de comunicação com uma tecnologia de alta velocidade para que a comunicação não seja o problema. Então, se você tem muita possibilidade de computar dados, informações, processadores ultra rápidos, não faz sentido utilizar uma estrutura de conectividade que vai trazer sobrecarga para a solução. A gente fala que vai causar um gargalo na solução porque a rede de comunicação não suporta o tamanho, a taxa de transferência muito grande entre as unidades de processamento. Uma outra dificuldade, que a gente pode considerar como uma desvantagem, é mapear estrutura de dados projetados para a memória global para a memória compartilhada. Enfim, veja que os dois modelos têm as suas vantagens e desvantagens. Mas uma coisa que é interessante que eu queria falar para vocês é que é possível inclusive computar tarefas usando os dois modelos de forma híbrida. Então é possível explorar um processo de decisão de mapeamento de uma solução sequencial para a paralela usar o melhor da memória compartilhada com o melhor da memória distribuída. Então a gente chama isso de computação híbrida. Enfim. Os modelos de programação paralelos existem como uma abstração acima da arquitetura de hardware e memória. Então não adianta nada nós termos processadores com vários núcleos com uma boa capacidade de memória, com uma rede de interconexão entre eles se nós não conseguimos ter linguagens estruturas de programação que façam uso de tudo que o hardware oferece do ponto de vista de paralelismo. Então são coisas que caminham em conjunto a possibilidade de explorar o paralelismo que o hardware oferece especialmente com a arquitetura vigente hoje que é a arquitetura com vários núcleos de processamento. Então apesar de não ser evidente os modelos não são específicos com determinado tipo de arquitetura. Então a arquitetura quando eu falo é uma arquitetura mais voltada para o hardware. Então esses modelos de programação eles vão fazer o máximo para explorar o paralelismo vigente que aparece no hardware. Qualquer modelo pode em tese ser implementado em qualquer hardware. No modelo de memória compartilhado as tarefas compartilham espaço de direcamento comum como a gente comentou onde elas podem ler e escrever simultaneamente. A vantagem para o programador não tem a necessidade de comunicação explícita dos dados. E aí nesse sentido também aparece a utilização de um mecanismo que também foi estudado em disciplinas por exemplo como sistema operacional. Como regular o acesso simultâneo a uma região de memória que já está alocada por um processo por exemplo. essa região que ela é compartilhada por natureza no contexto de sistema operacional a gente chama isso de região crítica. Então como regular o acesso a uma região crítica? Então quem que acessa primeiro? E quando acessa e termina o acesso tem que avisar que aquela região está liberada para uma outra unidade de processamento para uma outra tarefa ser executada ou para uma outra locação na memória o uso do processador ser feito. Pois bem no modelo de memória distribuída para finalizar o conjunto de tarefas que utilizam a memória local durante a computação várias tarefas podem exigir na mesma máquina no mesmo roxo elas vão trocar dados através de um canal de comunicação e é importante se atentar a questão da comunicação. Transferência de dados geral requer operação de cooperação que vão ser executados por cada processo então por exemplo uma operação de envio deve ter uma operação de recepção correspondente então quando a gente trata do modelo de programação ou do modelo de programação de memória compartilhada memória distribuída sempre que nós fazemos envios de uma tarefa de uma unidade de processamento A nós vamos fazer uma operação de envio que é chamada de SEND e a unidade de processamento B que vai receber essa subtarefa ela precisa estar preparada ele tem que ter um receptor que a gente chama de receive correspondente então para cada SEND pressupõe-se um receive então isso inclusive no desenvolvimento da solução paralela para a gente escalar o processamento eu preciso considerar essas operações então o que nós temos aqui só para recapitular um modelo com várias máquinas aqui a operação de enviar dados e receber dados então temos aqui a operação de SEND bem mais comum e receive e tem a rede de comunicação aqui entre eles a troca de dados entre os processadores entre as as máquinas a gente chama essas máquinas aqui de host os servidores onde tem lá o sistema operacional enfim e os processos em execução pois bem pessoal essa é a bibliografia também utilizada para esta para esta aula em particular e dê uma olhada nas duas as duas bibliografias são muito boas inclusive embora seja em inglês reforço mais uma vez para todos a discussão nos fóruns que é muito importante discutir isso entre os colegas se atentar ao desafio da semana e fazer a atividade avaliativa proposta até a próxima aula para a próxima aula Transcrição e Legendas Pedro Negri